SAD MUSIC PRESENT AANGA NALY PAULE BANI, CHOUKA PUROW LE BANI, BADARE JATANA VAAS BEDIYA BANOW LE BANI AANGA NALY PAULE BANI, CHOUKA PUROW LE BANI, BADARE JATANA VAAS BEDIYA BANOW LE BANI KAHE KALU AVE BEDIYA BANOW LE BANI Ainda não se tornei, não se tornei, não se tornei, não se tornei. Ainda não se tornei, não se tornei, não se tornei. Ainda não se tornei, não se tornei. Ainda não se tornei, não se tornei. Ainda não se tornei, não se tornei. Música... 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 Música...